Este é sobre um personagem que quase percebeu os olhos, o andarilho, como se fosse um resto humano, né? O andarilho, ele existe e não existe para muitos. Então, em Basardo, saiu o filho, o andarilho. Andando pelas estradas, expondo a todo o perigo, sem casa e sem proteção, às vezes como mendigo, vive um coitado andarilho podendo achar inimigo. É como o mesmo fantasma este pobre caminhante. Para quem não o considera solitário e viajante, que caminha sem destino na chuva ou sol escaldante. Sem ter sempre o lugar certo, onde possa repousar, do seu enorme cansaço nem como se alimentar, padece grande carência sem alguém para ajudar. Pode até chegar ao serviço como um maldoso alimento, por alguém que acha que ele traz consigo mau intento, pela vida fagueante que leva ao sabor do vento. Caminhando a estrada fora, sem roteiro definido, o andarilho prossegue como um ser desconhecido, sem desfrutar o conforto por tanto adquirido. A vida do andarilho é uma vida vazia, sempre caminhando ao léu, sem nenhuma garantia, em toda a sua jornada, que ocorre no dia a dia. Muito obrigado.